Destino, música de Augusto Alves, Assovio e Violão de Cristóvão Roussor. Três, quatro. O meu amor perguntou Quando eu ia voltar Eu só pude responder Não canse de me esperar A estrela que destina Não brilha e se obstina A desviar o meu rumo Desguiando minha cena O vento que vagueia Errando sem era Nem beira me traz Um domingo Sem o meu amor Sorrindo E quantos infindos Ainda irão passar Lanço desafios Colheu de flor em flor O meu amor Pense em mim Pro nosso amor Nunca ter fim Amor doce Mel que a abelha De flor em flor A estrela que destina Não brilha e se obstina A desviar o meu rumo Desquiando minha sina O vento que vagueia Errando sem era Nem beira me traz Um domingo sem o meu amor Sorrindo e quantos infios Ainda irão passar Lanço desafios Amunhos vazios Por léguas de suor E nos desertos a fim Vejo só poeira ao redor Oh meu amor Pense em mim Pro nosso amor nunca ter fim Amor doce e cor Mel que a abelha colheu De flor em flor o meu amor Oh meu amor Pense em mim O nosso amor nunca ter fim Amor doce e cor Mel que a abelha colheu De flor em flor De flor em flor O nosso amor nunca ter fim